Olha só, aqui a gente tem três ceras, três ceras que são recomendadas, né, que são apropriadas para fazer velas desmoldadas, que podem sim tranquilamente ser usadas em formas de silicone. Então, nessa primeira vela aqui a gente tem a cera dura, né, a cera dura, que é uma cera 100% vegetal, a gente tem aqui nessa segunda amostra a Ecomix, que é 50% soja e 50% parafina, e nessa terceira aqui, que foi um teste que eu fiz, a gente tem a parafina pura, né, então, para desmoldar, todas desmoldam muito bem, apesar que a cera, as ceras como um todo, elas são mais quebradiças, são mais fáceis de quebrar. Qual que é a diferença? Essas aqui, as de ceras vegetais são mais leitosas, a parafina é mais transparente e com relação à queima, as de ceras vegetais, elas queimam mais rápido do que a parafina. Então, a parafina, a vela tende a durar mais.